A savana africana é um lugar incrível, cheio de animais selvagens de diferentes características, tamanhos e espécies. Ambiente cheio de perejos e surpresas, onde cada animal luta dia após dia pela sua sobrevivência e a gazela e o guepardo são desses animais selvagens. O guepardo é considerado como um dos animais mais rápidos da selva, isso porque esse animal pode chegar a incríveis 110 km por hora. É um animal com instinto de caça, tendo como principal estratégia pegar suas vítimas através da velocidade. Na maioria das vezes, eles atacam em duplas, cercando outros animais. O animal de médio porte e lento é um alvo fácil para os guepardos. A gazela é um dos alvos deles, porém não é tão fácil de capturar. Isso porque elas são extremamente ágeis, podendo chegar a uma velocidade de 100 km por hora. Suas patas e pernas finas fazem com que consigam uma alta velocidade em pouco tempo, facilitando escapar de ataques de predadores. O guepardo escolhe sua vítima do dia. Silenciosamente, ele chega o mais perto possível da gazela. Então começa o ataque e a gazela inicia sua fuga. O guepardo é veloz, porém a gazela faz curvas difíceis com perfeição. Sua presa é extremamente rápida e ele não consegue manter sua velocidade por muito tempo. Então o guepardo desiste da caça, pois sabe que não terá sucesso para capturar a velocista gazela. Agora ele terá que procurar uma presa que não corra muito, porque pegar uma gazela não é tarefa fácil. Deixe seu comentário e se inscreva no canal. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.